Olá amigos da Start Racing, se inscreva no canal e deixe o seu like. A grande polêmica do momento foi criada pelo chefe da Red Bull Racing, o Christian Horner. O dirigente da equipe austríaca afirmou para a Fórmula 1 TV que tanto Max Verstappen como Sérgio Pérez terão a liberdade para disputar o título. Segundo Christian Horner, entre os dois pilotos da equipe, não importa para a Red Bull Racing quem possa vir a ser o campeão nesta temporada da Fórmula 1. O líder da equipe deixou claro que ainda faltam muitas corridas e até o final do ano os pilotos poderão ter altos e baixos, mas ele afirmou que ambos estão prontos para lutar pelo título. O Sérgio Pérez com a vitória em Mônaco está somente 15 pontos atrás do Max Verstappen. O piloto mexicano renovou recentemente o seu contrato, o que deixou algumas dúvidas nos especialistas e jornalistas. Será mesmo que a Red Bull Racing deixará o Sérgio Pérez lutar em igualdade de condições contra o Max Verstappen? Essas são as dúvidas dos especialistas. O maior problema para a equipe será controlar as ambições. Alguns dias atrás postamos uma matéria onde o pai do Max Verstappen, Joss Verstappen, fez bastante pressão em cima da Red Bull Racing. Iremos deixar marcado aqui em cima no card do vídeo para vocês assistirem. Nós não acreditamos que a Red Bull Racing deixará os pilotos lutar entre si, mas torcemos para que estejamos errados. No momento em que a equipe precisar escolher entre os dois pilotos, apostamos que ela irá optar pelo atual campeão Max Verstappen. E aí, fã da Fórmula 1, você acha que o Sérgio Pérez foi liberado realmente para lutar contra o Max Verstappen? Comente aqui a sua opinião. Aproveite, se inscreva no canal e deixe o like. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo! E aí, fã da Fórmula 1, você acha que o Sérgio Pérez foi liberado?